Tira as bananas dela, tira as bananas dela, vou pôr as bananas aonde? O ruim é isso, né? Não, então deixa, Silvio, deixa essas bananas ir para lá, não tem perigo, não. Aqui está cheio de roupa. Está cheio de roupa, é? Deixa isso para lá. Eu arrumo outro lá em casa. Deixa isso quieto. É só você pôr as bananas aqui, moço. Aonde? Precisa pôr as bananas em roupa, não? Aqui, olha. Você põe elas aqui, moço. Aqui, olha. Bananas. Ei, moço, aqui é a coberta para você reembuçar, você já tem mais aí, olha. Pode deixar aqui embaladinho. Só faltou a mulher. Só faltou a mulher, moço. Só faltou a mulher. Mandei umas camaselas aqui, olha, como aqui. Ei, já está faltando a mulher, né? Mas essa cama só, essa cama só não dá para a mulher, né, lá de solteiro? Ué, ué, ela tem uma cama de casal. Ela tem uma cama de casal. Ela tem uma cama de casal. Eu recebi. Ei, moço. Eu soltei. É. 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 Muitas barras. Não dá para não ser maduro com ela. Não dá para não ser maduro. Mas essa está madura, Silvio. Essa está madura, mas não é madura não. Mas essa é bem madurinha, né? Não dá para não ser madura, né? Não dá para não ser madura. Não, Rogério. Ah, moço. Essa aqui tudo, ó. A minha motinha está aqui. Só faltou a mulher mesmo. Só faltou a mulher. Cuidou a mulher para não ver tudo. Oh, Dias Gramosco. Não é? Uma morena bem bonita aqui. Dessa cama sua, Silvio. Vou levar a minha cama aqui, ó. E eu dormi aqui, ó. É. Está vendo? Aqui, ó. Uma loura, né, Silvio? Uma loura, né? Oh, lá de passeio. Que é uma... Molucco, mas ela quer... Como é que você faz? Dar um cheiro nela? Ei, que nem dela. Ela encostela no baixo do baquinho dela. Está fazendo frio. Está fazendo frio. E eu põe lá... Titi, 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 titi. Eu colo a galinha de pinha. Os pinhinhos estão... Titi, 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 titi. Dizem que está quentinho. É... Titi, 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 titi. Bate no subarquinho dela. Titi, titi, titi. Titi, titi, titi. Eu botei... Ô, botei, baneu. Ô, baneu. Os pinhinhos estão... Titi, 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 titi. Dabate no subarquinho da galinha debaixo da darada dela. É... Titi, titi, titi. Ixi, Maria. Titi, titi, titi. Você vai ficar piano debaixo do braço dela, igual o pichinho. É... Eu vou entrar debaixo do subarco e minha mulher é desse jeito também, ó. Ó... Titi, titi, titi. Titi, titi. Titi, titi. Titi, titi, titi. Titi, titi, titi. ... ... ... ... É. O pobrezinho ta fazendo prita ainda, a galinha, pode dar co 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 co. E ir pra nasada. Ela ta ti 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 ti. E o espiritinho ta ti 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 ti. Deba nasada da galinha. Ela tem jeito que o maio do malininho a pena ver, mano. O espiritinho ta tá pra fundo, bate pro bago da galinha ta ti 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 ti. Para assim, aí eu vou esquentar para fazer jab 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 de baixo baca com galinha as elas precisam Os pit, os pit da galvinha É desde aí, mas é que eu tava fazendo frio. É, é, o vasinho tá tchim, 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 tchim. Eu vou dar uma batida assim, ó. Mas é questão de coberta aqui, você vai sentir frio, não? Eu não sinto não, aqui tem duas cobertas, o vasinho tá tchim, tchim, tchim. Mas tá quentinho, mas bom. De negação maligua demais. Incima de bomba, vai estar indoida aqui, vai ficar pintura e eu tô com a periferia. E tem galinha, quando eu te bate os pênios, subaço pra galinha, dá as penas e bate tchim, 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 tchim. Os pintinhos, os pintinhos, os pintinhos da pintin, tchim, tchim, tchim. E quando eu te bate as penas e as galinhas, dá as penas e as maçapinhas assim, mais bons. É desde aí. É desde aí. Eu tô com a periferia do cabelo pra lá. Né, ó Jéssica? É isso mesmo. Tchim, 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 tchim. Tá quentinho. É, tá quentinho, maniró. Tá quente os pintinhos falando. É, quentinho, é, agora a gente tá... Co, 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 co. E aí, o subacã, e eu roubei as pedras e os pintinhos de pintinhos e os pintinhos de pinta. E tapa tudo. É... Ha 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 ha.